Oi gente, só pra falar uma coisa, gente eu vou mostrar como que faz o bug, mas antes de eu fazer o bug, eu vou dar salve para a Rafa, que ela me deixou fazer o bug, ó, fazer o bug, então eu vou fazer o bug aqui, salve Rafa, e o nome do meu cadáver seguente. Olha gente, o bug é assim, ah, tudo bem, gente, olha esse bug, ó, já que a menina viu ali, eu vou mostrar só pra vocês, ó, olha esse bug, gente, que bug é esse? Dá pra fazer no celular, no computador, salve Rafa, salve, vou falar salve aqui, gente, vou falar salve, salve. Salve, salve, eu vou falar Rafa, Rafa. Gente, pra acabar o vídeo, eu vou fazer o, eu vou, eu vou se matar, deixa eu ver se ela, não gente, eu não vou se matar, mas esse foi o primeiro bug que eu já fiz aqui. Então, tchau, fui, a Rafa falou aqui, mas eu acho que ela não sabe, eu tô gavando, mas eu só falei assim, então, tchau, fui.